...nesta dualidade publicidade e privacidade. Agora, de qualquer forma, torno a frisar que houve um pronunciamento judicial, muito embora precário e efêmero, mediante medida cauteladora. Vamos prosseguir, ouvindo agora pela Organização Internacional do Trabalho, o doutor Zürer Randa, médico formado pela Faculdade Evangélica de Medicina do Paraná e pós-graduado em Saúde Pública pela Faculdade Evangélica de Medicina também do Paraná, especialista em Medicina do Trabalho, com pós-graduação pela Universidade Federal do Paraná e especialista pela Associação Médica Brasileira, a MB, que não é a Associação dos Magistrados Brasileiros, e a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, a ANAANT. Com a palavra, a sua excelência. Obrigado. Bom dia a todos e a todas. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, excelentíssimo senhor subprocurador-geral da República, senhoras e senhores. Primeiramente, eu gostaria de apresentar a vossa excelência os cumprimentos e agradecimentos da doutora Laís Abramo, diretora do escritório da Organização Internacional do Trabalho, pela oportunidade da OIT participar desta importante audiência pública, fato considerado de extrema relevância para a proteção da saúde dos trabalhadores e para a promoção dos objetivos e estratégias da agenda do trabalho decente. Da mesma forma, registro a minha satisfação de mais uma vez, com muita honra, poder representar a OIT em assuntos pertinentes à segurança e saúde no trabalho e comungar dos mesmos ideais desta organização, que definiu em sua fundação, sua carta de fundação, como um dos principais objetivos, a proteção da vida e a saúde dos trabalhadores. A proteção do trabalhador contra a doença do trabalho ou não e contra os acidentes de trabalho não é apenas um direito do trabalho, mas um direito humano fundamental e um dos principais objetivos da OIT estabelecida em sua Constituição. Por esta razão, a contribuição da OIT para o reconhecimento dos direitos humanos no mundo do trabalho reflete-se claramente nos princípios fundamentais que sustentam a sua atuação. Há mais de 90 anos, precisamente em 1919, a Conferência de Paz de Versalhes levou à Constituição da OIT, a organização tripartite que reúne representantes de governos, empregadores e trabalhadores, foi fundada no princípio de que a paz universal e duradoura só pode ser baseada na justiça social. Em um mundo onde a condição de trabalho envolvia injustiça, dificuldades e privações e que o descontentamento era ameaça para a paz e harmonia do mundo, foi confiada à OIT a missão de promover a justiça social no mundo do trabalho e através dele. Naquela época, como hoje, a proteção dos trabalhadores contra a doença e contra os acidentes de trabalho já era um dos eixos do programa da OIT. Segurança e saúde do trabalho é certamente um direito humano e é uma parte integrante do programa para um desenvolvimento centrado nas pessoas. O trabalho em condições inseguras é uma verdadeira tragédia humana, gera uma ansiedade diária, além de agravar a pobreza, na medida em que os problemas de saúde e acidentes reduzem parcial ou totalmente a capacidade de trabalhar e também contribuem para encurtar a expectativa da vida. Por isso, a OIT enfatiza o trabalho decente com base no respeito pela dignidade da vida humana, o que abrange a proteção social, a saúde e segurança do trabalho e o respeito e a promoção dos direitos no trabalho e o permanente diálogo social. Proteger os direitos de todos os trabalhadores a um ambiente de trabalho seguro e saudável é respeitar a dignidade humana e a dignidade do trabalho. Por esta razão, a OIT reafirma que a segurança no trabalho, a segurança e a saúde no trabalho é parte do objetivo do trabalho decente, do trabalho digno para todos e é o fundamento para o pilar social do desenvolvimento sustentável. Infelizmente, o alarmante número de mortes por doenças que ocorrem devido aos riscos no ambiente de trabalho tem preocupado constantemente a OIT, o que levou o seu diretor-geral a afirmar que o trabalho decente ainda está muito longe de ser alcançado diante do grande custo social e humano que temos presenciado nestes últimos tempos. Todos os anos, milhões de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho se fazem presentes na vida das pessoas e repercutem também nas empresas, na economia do país e no meio ambiente. Cada ano, cerca de 2 milhões de mulheres e homens pagam com sua vida devido à irresponsabilidade, muitas vezes criminal, de muitos empregadores que não lhes garante um ambiente seguro, saudável, sem risco, conforme determinam muitas das convenções da OIT já ratificadas pelo Brasil. Segundo estimativas da OIT, 2 milhões e 340 mil pessoas morreram por acidente e doença de trabalho em 2008, dos quais mais de 2 milhões foram causadas por vários tipos de doenças e 320 mil por acidente de trabalho. Isto equivale a uma média de mais de 6.300 mortes relacionadas ao trabalho todos os dias. Quanto às doenças profissionais fatais, 29% de todas as mortes são devido a câncer relacionado ao trabalho, 25% por doenças transmissíveis e 21% por doenças do aparelho circulatório. Mais de 900 mil mortes por exposição a substâncias perigosas do trabalho também estão incluídas nestes números. Estima-se que, em termos econômicos, cerca de 4% do produto interno bruto anual no mundo são perdidos em custos diretos e indiretos decorrentes de acidente e doenças profissionais, em termos de hora de trabalho, remuneração paga aos trabalhadores, interrupções da produção e despesas médicas. No Brasil, segundo o economista José Pastore, o custo total dos acidentes e doenças relacionados ao trabalho é cerca de 80 bilhões por ano, numa avaliação subestimada, o que representa 10% da folha salarial anual dos trabalhadores do setor formal, que é da ordem de 800 bilhões. Estes números foram apresentados pelo professor da Universidade de São Paulo, em palestra durante o seminário de prevenção de acidente e trabalho, realizado no Tribunal Superior do Trabalho. Outro fato alarmante, já anunciado nesta audiência, confirma a estimativa da OIT, de que ao menos 100 mil pessoas morrem anualmente no mundo devido à exposição ao amianto. Atualmente, o mesotelioma leva a óbito, anualmente, 3 mil pessoas nos Estados Unidos e aproximadamente 5 mil pessoas na Europa. E se prevê um incremento destas cifras nos próximos anos. Diante de todos estes fatos, e considerando o crescente número de casos de doenças relacionados com amianto, devido ao seu uso intensivo no passado, e ao fato de que em alguns países continuem usando o amianto do tipo crisotila, inclusive fomentando o incremento do seu uso, o Comitê Misto da Organização Internacional do Trabalho e Organização Mundial de Saúde, de Higiene do Trabalho, em 2003, recomendou em sua 13ª reunião, que em colaboração entre a OIT e a OMS, deveria prestar-se especial atenção na eliminação das doenças relacionadas ao asbesto. A eliminação das doenças relacionadas com amianto tem uma base internacional sólida que consta principalmente de instrumentos internacionais da OIT, recomendações da OMS e acordos multilaterais sobre o meio ambiente. Diante da importância para a saúde pública, a eliminação das doenças relacionadas ao amianto faz parte das prioridades contidas no programa de atividades da Organização Mundial de Saúde. As normas internacionais sobre segurança e saúde no trabalho, criada pela OIT, servem para orientar os governos, empregadores e trabalhadores, e suas organizações e todas as partes interessadas sobre a prevenção e gestão dos perigos e riscos no local de trabalho. Elas também fornecem orientações sobre as medidas de controle para evitar os efeitos negativos do ambiente de trabalho na saúde e vida dos trabalhadores e da comunidade no entorno ao processo produtivo. A Convenção 148 de 1977, que trata sobre meio ambiente de trabalho, contaminação do ar, ruído e vibrações, ratificada pelo Brasil em 1982, tem no seu conteúdo básico a responsabilidade da autoridade competente de estabelecer critérios que permitam definir os riscos de exposição à contaminação do ar, ao ruído e vibrações nos locais de trabalho, fixando limites de exposição e concentrando esforços para eliminá-los. Os critérios e limites de exposição deverão ser fixados, completados e revisados a intervalos regulares de acordo com novos conhecimentos e dados nacionais e internacionais. Em 1981, a Conferência Internacional do Trabalho aprova a Convenção 155, que tem por título a Segurança e Saúde dos Trabalhadores, também ratificada pelo Brasil em 1992. Estabelece aos Estados-membros o dever de formular e pôr em prática uma política nacional coerente em matéria de segurança e saúde dos trabalhadores, que possa prevenir os acidentes e os danos à saúde relacionados ao trabalho, ou que guardem relação com a atividade que elaboram, ou ainda que sobrevenham durante o trabalho, reduzindo ao mínimo as causas dos riscos existentes no meio ambiente de trabalho, considerando, dentre outras atividades, a proibição, limitação ou controle de operações, processos, substâncias e agentes que possam comprometer a saúde e a vida dos trabalhadores. A Convenção sobre Câncer Ocupacional de 1974, número 139, também ratificada pelo Brasil, determina que todo membro que a ratifique deverá determinar periodicamente as substâncias e agentes cancerígenas e agentes cancerígenas aos que a exposição no trabalho estará proibida ou sujeita a autorização e controle. Todo membro que ratifique a presente convenção deverá procurar por todos os meios que sejam substituídas as substâncias e agentes cancerígenas a que possam estar expostos os trabalhadores durante o seu trabalho por substâncias ou agentes não cancerígenas ou por substâncias ou agentes menos nocivos. Na eleição das substâncias ou agentes de substituição, dever-se-ão levar em conta suas prioridades, ou melhor, suas propriedades cancerígenas, tóxicas e outras. A Convenção sobre o Asbesto de 1986, de número 162, ratificada pelo Brasil, estipula que quando for necessário, para proteger a saúde dos trabalhadores e desde que seja tecnicamente possível, a legislação nacional deverá estabelecer algumas medidas. Sempre que for possível, a substituição do amianto ou de certos tipos de amianto ou de certos produtos que contêm o amianto por outros materiais ou outros produtos ou a utilização de tecnologias alternativas cientificamente reconhecidas pela autoridade competente como inofensivos ou menos nocivos. Segundo, a proibição total ou parcial da utilização do amianto ou de certos tipos de amianto ou de certos produtos que contêm o amianto em determinados processos de trabalho. Em 2006, senhor ministro, a 95ª Conferência Internacional do Trabalho da OIT adotou novos instrumentos laborais internacionais com normas e medidas sobre segurança e saúde no trabalho. A resolução relativa ao asbesto da 95ª Conferência Internacional do Trabalho estipula que a supressão do uso do amianto, a identificação e gestão adequada do amianto instalado atualmente, consistem o meio mais eficaz para proteger os trabalhadores da exposição ao amianto e para prevenir futuras doenças e mortes relacionadas com o amianto. Considerando a utilização indevida e, me desculpe aqui, muitas vezes levianas da Convenção 162 sobre o amianto, a resolução de 2006 recomenda a não utilização desta Convenção para justificar ou respaldar a continuação do uso de todos os tipos de amianto. Ainda, a resolução recomenda que a Organização Internacional do Trabalho estipule aos países e estimulem a eles ratificarem e aplicarem as disposições da Convenção 162 e da Convenção 139, bem como, novamente, reafirma a recomendação de que promovam a supressão do uso futuro de todas as formas de amianto e de materiais que contenham amianto. Fomentem a edificação e a gestão adequada de todas as formas de amianto instalado. Incluam em seus programas nacionais de segurança e saúde no trabalho medidas para proteger os trabalhadores da exposição ao amianto. O diretor-geral da OIT, Juan Somavia, secretário-geral da 95ª Reunião, ou melhor, da 95ª Conferência Internacional do Trabalho, elogiou a comissão que elaborou a resolução pelo seu trabalho. Ressaltou que a questão da segurança e saúde no trabalho sempre foi fundamental para o trabalho da OIT e os enormes custos envolvidos em acidente e doença relacionado ao trabalho, particularmente os mais de 2 milhões de mortes anuais de trabalhadores, eram inaceitáveis. Somavia reconheceu que a discussão sobre temas como amianto e sua eliminação costumava ser difícil e que a OIT deverá reforçar seu trabalho nesta área. A resolução sobre o amianto contidas no anexo do relatório foi o primeiro passo nesta direção, qual seja, de reforçar a política global de eliminação de todas as substâncias cancerígenas do ambiente de trabalho. Todas as substâncias cancerígenas. Acrescentou que é importante para a OIT assumir a liderança, juntamente com outros organismos da ONU, sobre esta importante questão global relacionada ao trabalho. Conforme relatado por outros especialistas nessa audiência pública, posicionamento semelhante havia sido declarado pela Organização Mundial de Saúde. A 58ª Assembleia Mundial da Saúde, em 2005, solicitou aos Estados-membros que prestassem especial atenção aos cânceres relacionados com exposições evitáveis. Em particular, a exposição a substâncias químicas no local de trabalho e no seu entorno. O amianto é um dos carcinógenos laborais mais importantes, responsável por aproximadamente um terço das mortes por câncer profissional. A OMS, juntamente com a OIT, outras organizações integramentais e a sociedade civil, deverão colaborar com os países com as seguintes orientações estratégicas com o fim de alcançar êxito na eliminação das doenças relacionadas com o amianto. Primeiro, reconhecimento de que a forma mais eficiente de eliminar essas doenças é o abandono da utilização de todos os tipos de amianto. Difundir informações sobre soluções para substituir o amianto por alternativas mais seguras, bem como estipular o desenvolvimento de mecanismos econômicos e tecnológicos que estimulem a sua substituição. A adoção de medidas para prevenir a exposição durante a eliminação ou supressão do amianto, bem como da exposição ao amianto instalado. Melhorar o diagnóstico precoce, melhorar o tratamento e a reabilitação social e de saúde dos trabalhadores com doenças relacionadas ao amianto, bem como estimular a criação de bancos de dados que contenham o registro de pessoas que têm o estado ou estejam expostas ao amianto. Finalizo aqui, reafirmando o posicionamento dos organismos internacionais relacionados à saúde dos trabalhadores, em especial da OIT e da OMS, que insistem em afirmar que, considerando que até o momento não termos provas de que o efeito cancerígeno do amianto crisotila e dos anfibólios tenham um limite seguro, ou melhor, um limite de exposição aceitável e seguro, e que se tenha observado o aumento do risco de câncer em populações, mesmo com um nível de exposição muito baixo, a forma mais eficiente de eliminar as doenças relacionadas com o amianto consiste em deter a utilização de todos os tipos de amianto. Afirmo ainda que a persistência da utilização do fibrocimento com crisotila na construção é especialmente preocupante, porque há muitos trabalhadores no setor, porque é difícil controlar a exposição e porque os materiais instalados podem deteriorar-se e pôr em risco os trabalhadores que realizam trabalhos de reformas, de manutenção e de demolição. Saliento, senhores ministros, que embora a apresentação feita durante esta audiência por profissionais higienistas seja tecnicamente correta, a prática mostra, de forma clara e insofismável, que não é possível o controle da exposição ao asbestos crisotilas nas diversas fases do seu ciclo. As medidas de higiene restringem-se tão somente ao ambiente de trabalho de grandes empresas, responsáveis por uma parcela ínfima da população exposta ao amianto. Em suas distintas aplicações, todos sabemos que o amianto pode ser substituído por outras fibras e outros materiais que supõem um risco mais baixo ou nenhum risco para a saúde. alerta, finalmente, ao IT, que mover o risco para outros lugares ou países não é coerente com uma globalização justa que oferece oportunidade para todos. Estender a proibição do amianto a todos os países do mundo não é um desafio fácil. Porém, é importante, para conseguirmos alcançar esse objetivo, a comunidade internacional deve socializar conhecimentos e assistência para ajudar as medidas de reestruturação necessárias, criar alternativas de emprego e novos postos de trabalho, bem como promover o uso de substitutos do amianto em todo o mundo. concluindo, reafirmo o compromisso da Organização Internacional do Trabalho em promover a saúde dos trabalhadores num contexto de inclusão social, de promoção da sustentabilidade humana e ambiental e que estejam intimamente ligados a locais de trabalho mais seguros e saudáveis e a um trabalho digno e decente para todos. Encerro, senhor ministro, apelando aos atores sociais do mundo do trabalho que estabeleça um compromisso ético e social de promover um pacto pela vida no trabalho, em que o econômico não prevaleça sobre o social, que não prevaleça sobre a saúde e que o econômico não prevaleça sobre a preservação da vida, concentrando seus esforços na aplicação das convenções da OIT, em especial da Convenção 139, procurando por todos os meios que sejam substituídas todas as substâncias e agentes cancerígenos a que possam estar expostos os trabalhadores durante o seu trabalho por substâncias ou agentes não cancerígenas ou por substâncias ou agentes menos nocivos, pois não existe limite de tolerância suficientemente seguro para a exposição a substâncias cancerígenas. Portanto, não há como garantir a saúde e a vida tanto dos trabalhadores expostos como dos moradores próximos aos locais de trabalho. Este, portanto, senhor ministro, é o posicionamento que eu trago da OIT. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor Guizzi, vencida a primeira parte, agradeço ao expositor o que veiculado e faremos um intervalo de 20 minutos para posteriormente prosseguirmos ouvindo o ex-empregado da Eternite, o senhor Duracy Magion, e, por último, o meu colega de MAI, o ex-colega, o doutor Luiz Gonzaga de Melo Beluso. Tudo bem? Você está acompanhando pela TV Justiça a transmissão ao vivo do segundo dia da audiência pública sobre o uso do amianto na indústria brasileira. Daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta com a continuação dos debates na primeira turma do STF. A TV Justiça tem um papel fundamental, um papel educativo, um papel pedagógico, um papel informativo. A justiça brasileira, hoje, é essencial para a democracia em nosso país. É tão importante quanto a saúde, a segurança, a educação. Nós não podemos viver sem justiça. E a TV Justiça tem, de uma forma muito clara, apresentado isso para o telespectador, para todo o povo brasileiro. Portanto, todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido em divulgar aquilo que o judiciário faz é uma prestação de contas que se faz ao contribuinte. Parabéns à TV Justiça pelos 10 anos. Eu não vejo o voto como obrigação. O voto, para mim, é um direito conquistado depois de muitas lutas da nossa sociedade. Como é que levou à criação da Lei da Ficha Limpa, que agora começa a vigorar? A Lei da Ficha Limpa é o eleitor de cara nova. É essa cara que eu quero dar para a minha cidade. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Jornal da Justiça. Notícia com qualidade. Compromisso com interesse público. Jornalismo com credibilidade. Primeira edição, à uma da tarde, com Paulo Estevarria. Segunda edição, às seis e meia da noite, com William Galvão. Jornal da Justiça. De segunda a sexta, aqui na TV Justiça. Viva mais, sonhe mais, cresça mais, leia mais, viaje mais, conquiste mais, leia mais, leia mais, descubra mais, entenda mais, pense mais, leia mais, crie mais, invente mais, faça mais, leia mais, saiba mais, imagine mais, sinta mais, leia mais, aprenda mais, mude mais, leia mais, seja mais. O Ministério da Cultura desenvolve várias ações de incentivo à leitura. Desperte o prazer da leitura. Vá à biblioteca da sua cidade. O brasileiro que lê, cresce mais. E o Brasil cresce junto. Tem gente que acha que todo político é igual. Que todos são sujos. Eu penso diferente. Tem muito candidato bem intencionado. É só a gente pesquisar. Ver se ele tem um passado digno. E se suas propostas vão trazer benefícios pra nós e pra nossa cidade. Voto não tem preço. Voto tem consequência. Valorize o seu voto. Vote pela sua cidade. Vote limpo. Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do Justiça Agora. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que justiça militar é incompetente para julgar crime de uso de documento falso. Os ministros determinaram por maioria que julgamento de acusado de utilizar documento falso em concurso de agente seja feito pela Justiça Federal. Os ministros Dias Toffoli e Rosa Weber foram vencidos por decidirem manter o julgamento do processo na Justiça Militar. Um dos acusados havia pedido o empréstimo na Caixa Econômica Federal utilizando atestado falso de autoridade militar. De acordo com a denúncia, outro envolvido havia cobrado o percentual para facilitar a liberação desse empréstimo no banco. O crime é agravado por uso de documento falso contra a ordem militar. A primeira turma havia discutido sobre o processo anteriormente. Entretanto, decidiram adiar a discussão para ser reavaliada por todos os ministros. Apesar de ter voto divergente, a ministra Rosa Weber concordou que neste caso a vítima não é a Caixa Econômica e sim a fé pública. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ayres Brito, participou de um encontro na Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e foi homenageado pela Anamatra. O presidente do Supremo cumpriu mais uma visita e desta vez ele foi até a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho. A reunião foi na sede da Anamatra, em Brasília, onde estava a diretoria das 24 instituições regionais. No auditório lotado, os juízes trabalhistas puderam levar ao ministro Ayres Brito um abaixo-assinado, pedindo reajustes para a categoria e a reposição integral da inflação acumulada. A falta do repasse teria provocado desgastes nos profissionais, de acordo com os juízes. Outra reivindicação feita pelos magistrados da Justiça do Trabalho foi em relação às medidas de segurança institucional. O ministro Ayres Brito discursou por mais de uma hora e ouviu as propostas com atenção. Ele, inclusive, comunicou que já esteve reunido com a Presidência da República e com o Congresso Nacional, tendo oportunidade de expor os problemas enfrentados pela magistratura em todas as esferas e que há estudos em andamento, além de uma relação cordial com os outros dois poderes. A expectativa é que em breve haja mudanças significativas na remuneração e melhorias nas condições de trabalho dos juízes. Ao final do encontro, o presidente do Supremo foi saudado pelos participantes e agraciado com uma placa. E o programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho, criado com o objetivo de prevenir acidentes, chegou à Hidrelétrica de Itaipu. O programa Trabalho Seguro do TST chegou em Itaipu no dia 23 deste mês. A empresa assinou o protocolo de cooperação técnica que formalizou a adesão da hidrelétrica ao programa do TST e do Conselho Superior do Trabalho. O objetivo do documento é a criação de um comitê para promover práticas de prevenção de acidentes e o fortalecimento da política nacional de segurança do trabalho na região. O programa Trabalho Seguro foi criado em 2002 com o objetivo de formular e divulgar projetos e ações que visam a proteção de acidentes de trabalho por causa do grande número de acidentes registrados pelo Ministério da Previdência. No TST, cerca de 20% dos processos julgados todos os anos são decorrentes de acidentes de trabalho. E o Justiça Agora fica por aqui. Lembrando que daqui a pouco você continua acompanhando ao vivo aqui na TV Justiça o segundo dia da audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal sobre os riscos e vantagens do uso do amianto na indústria brasileira. Até já! Nós estamos a 50 quilômetros de Brasília, uma reserva particular de quase 5 mil hectares. A Chapada Imperial é um espaço de lazer e turismo ecológico, mas o que nos trouxe aqui foi um outro lado dessa iniciativa. Viemos conhecer o projeto Bicho Livre. Logo na entrada, a imagem dá uma vista da dimensão do trabalho. Nos 400 metros de muro, gaiolas vazias. Essas gaiolas simbolizam a liberdade dos animais. Você vê aquela quantidade de gaiolas que já foram cativeiro de animais que veste um dia. E hoje são apenas decorativos. O projeto começou há cinco anos e desde o início teve o aval do Ibama. O primeiro desafio foi provar que animais silvestres mantidos por muitos anos em cativeiro podem voltar a viver soltos na natureza. Foram dois anos registrando o comportamento de araras e papagaios. A observação forneceu respostas para o que realmente precisava ser feito, recuperar os animais. Um trabalho difícil, principalmente por causa da condição em que eles chegavam à reserva. Eles chegavam mal educados, mal alimentados. Ele não tinha noção do que de fato ele come na natureza. Então ele vinha aqui querendo comer o biscoito, o pão, o café, louro que é café, louro que é pão. O resultado dessa alimentação incorreta e da vida em cativeiro eram animais obesos que não sabiam e nem conseguiam voar. Para que essas aves retomassem hábitos como a busca por alimentos e até a defesa de predadores, elas precisavam primeiro recuperar a forma física, dificuldade que os responsáveis pelo projeto conseguiram vencer com a criação de uma espécie de fisioterapia. Uma etapa fundamental para resgatar a condição de animal silvestre perdida durante os anos de cativeiro. É como você colocar ele em uma academia. Mas tem como, por exemplo, eu colocar um comedor dele mais alto. Então eu vou obrigar ele a escalar uma árvore para pegar essa comida. Ah, ficou com fome? Então sim, da próxima vez você vai voando. Os pesquisadores que, por enquanto, não recebem novos animais, garantem que esse jeito de recuperar as espécies funciona. A prova está no comportamento de papagaios, bem diferente de quando eram tratados como bichinhos de estimação. Esse vínculo, esse laço é quebrado? É, é quebrado. Hoje, por exemplo, tenta pegar um papagaio aqui, experimenta o dedo para um papagaio que fala assim, louro vem no dedo, que arranca o dedo. Ele sabe, olha, eu não preciso do ser humano, eu preciso aqui do meu parceiro, papagaio, eu preciso do meu grupo de papagaios. O problema é que livres, papagaios e araras correm o risco de serem recapturados. Aqui na Chapada Imperial, a saída encontrada para enfrentar essa ameaça foi envolver os moradores da região. Provamos a eles que é muito melhor eles aderirem ao projeto e fazerem parte desse projeto, onde eles poderiam vir até a Chapada e venderem seus produtos do que ficarem prendendo esses animais. Hoje, muitos trabalham como guias nos passeios oferecidos pela reserva, vendem artesanatos e até fornecem alimentos para o restaurante que funciona no espaço. Em média, 10 mil pessoas conhecem a Chapada todos os anos. Além das trilhas e das 33 cachoeiras, o que mais encanta os visitantes é ver tantos animais que um dia viveram presos e que agora estão livres na natureza. O bicho não tinha que ficar preso, o bicho tinha que ser solto. Eu já tive passarinhos e eu soltei, porque eu fico com dó deles naquela gaiola. Então eu acho muito bonito você ver assim, com os pássaros voando, um animal livre. O que fazer em caso de incêndios? Os elevadores serão desligados. Procure sempre as escadas. Feche as portas depois de passar, para evitar que fogo e fumaça se espalhem. Mas nunca tranque, para não impedir o salvamento de outras pessoas. Se você for apto, ajude as pessoas com dificuldades de locomoção ou informe os socorristas. Evite tumulto e não corra. Em caso de muita fumaça, respire próximo ao solo e saia rastejando. Desça as escadas pelo lado de fora. Libere o lado de dentro para os bombeiros passarem. Não abra nenhuma porta se a maçaneta estiver quente ou se houver fumaça saindo pelas frestas. Se não conseguir deixar o local, mantenha a porta fechada, umedecida e vedada com panos e papéis molhados. Mole também suas roupas e cabelo e tente informar os bombeiros sua localização correta. E mantenha a calma sempre. Com prevenção adequada, nada disso acontece. Joaquim Benedito Barbosa Gomes saiu de Paracatu, Minas Gerais, ainda na adolescência. Mudou-se para a capital federal onde concluiu o ensino médio e depois a faculdade de direito na Universidade de Brasília. Atuou em diferentes cargos na administração pública. Joaquim Barbosa é doutor e mestre em Direito Público pela Universidade de Sorbonne, em Paris. Lá, obteve três diplomas de pós-graduação e é mestre em Direito do Estado pela Universidade de Brasília. Entre 1984 e 2003, o ministro integrou o Ministério Público Federal. Joaquim Barbosa assumiu o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em 2003 e é relator da ação penal 470. Também comandou a Relatoria de Processos contra Resoluções do TSE que disciplinaram o processo de perda do cargo de parlamentar em caso de troca de partido sem justa causa. Durante quase quatro anos, fez parte do Tribunal Superior Eleitoral. Em 19 de abril de 2012, Joaquim Barbosa foi nomeado vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. O arquivo do Supremo Tribunal Federal guarda processos que são peças de momentos importantes do país. É o caso de alguns habeas corpus impetrados para garantir o direito de ir e vir de anônimos ou figuras famosas. Em 1893, a Revolta da Armada estourava no Brasil. Os oficiais da Marinha iniciaram um movimento de oposição ao então presidente Floriano Peixoto. O jurista Rui Barbosa entrou com um pedido de habeas corpus para devolver a liberdade a mais de 40 marinheiros acusados de participação na revolta. Os presos foram libertados. Outro habeas corpus foi impetrado durante o tenentismo em 1926 e pedia a liberdade de militares envolvidos no movimento. O documento relata a falta de condições nas quais se encontravam os presos, consideradas pelo advogado como desumanas. As fotos usadas como provas estão no arquivo do Supremo. O HC de número 26.155 foi em favor da alemã Maria Prestes, também conhecida como Olga Benário, mulher de Júlio Prestes, político e militar brasileiro, presa por ter participado da intentona comunista. Olga pedia para não ser deportada para a Alemanha. O ex-presidente Juscelino Kubitschek também tem um habeas corpus no STF a seu favor. Os advogados de JK pediam o fim da coação ilegal dos inquéritos policiais. Alegavam que ele estava sendo perseguido pelo governo instalado no país desde 1964. Recortes de jornais da época foram usados como provas para mostrar a exposição e as situações vividas pelo ex-presidente. A TV Justiça completa 10 anos e queremos comemorar com você essa conquista, com uma programação mais dinâmica. Vem aí novos documentários sobre justiça e cidadania. Se casa porque se gosta, se ama. Aqui o direito tem muitas formas. Na tela da TV ele é falado, discutido, entendido. Uma programação que favorece a construção do conhecimento. Sabe como o direito está no seu dia a dia? Com a palavra, gente de norte a sul do país. Ele veio e abraçou a gente e mostrou o papel e falou assim, vocês conseguiram, né? Os 10 anos do canal do Judiciário também tem mais cultura. Na poesia ou você domina a música ou você não tem a emoção da poesia, basta ler a palavra. E mais espaço para temas de repercussão internacional. Eu tenho um enfoque um pouco diferente. Ou seja, nós estamos no início do Natransisto. Quer ver? Ler? Ouvir? Um homem é feito de sonhos, ideais e compromissos. A TV Justiça oferece vários recursos de acessibilidade. Porque na comemoração por uma década no ar, ninguém pode ficar de fora. Quer saber mais? Confira os detalhes da nova programação em nossa página. www.tvjustiça.jus.br TV Justiça 10 anos. Mais cidadania em sua televisão. Em 22 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral desembarca em nossas terras com sua frota. 300 anos depois, em 1808, chega a família real portuguesa ao Brasil. E o príncipe regente, Dom João, um estadista com visão de futuro, cria no mesmo ano o Conselho Supremo Militar e de Justiça. Uma época de grandes transformações no país. Ao longo dos séculos, a história da corte militar e a história do Brasil seguem em traços bem marcantes. Na luta pela independência e soberania, assim como o próprio Brasil, a corte militar torna-se independente e permanece na busca constante por ideais de liberdade e justiça. No Brasil, surge a primeira Constituição, em 1824, como instrumento de conservação política do Império. Depois, a primeira verdadeiramente republicana, em 1891, que instituiu o fim do regime monárquico e o início do presidencialismo. Na mesma época, no Conselho Supremo Militar, eram julgados os casos que pertenciam ao Conselho de Guerra do Almirantado e do Ultramar. A corte atuava apenas na área e era constituída por conselheiros que eram generais do Exército, da Armada Real e do Almirantado. Desde a sua criação, a Justiça Militar Brasileira já era organizada em duas instâncias, como em Portugal e em toda a Europa. A primeira, exercida pelos Conselhos de Guerra, e a segunda, em mais alta instância, pelo Conselho Supremo Militar e de Justiça. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, a estrutura judiciária brasileira ainda permanece a mesma. O Conselho Supremo Militar e de Justiça passa a ser chamado de Supremo Tribunal Militar. Em 1934, uma nova Constituição cria a Justiça do Trabalho e a Justiça Eleitoral. E o Tribunal Militar, na época com mais de 120 anos, torna-se um órgão do Poder Judiciário Brasileiro com plena autonomia. Depois dessa, vieram mais três Constituições para garantir a soberania nacional. E em 1988, a Carta Magna, conhecida como Constituição Cidadã, traz a herança das experiências do país. Ela recoloca o povo brasileiro na posição de protagonista de sua própria história. A Carta Magna consagra a Justiça Militar como uma justiça especializada em julgar crimes militares definidos em lei, que podem ser cometidos por integrantes da Marinha, Exército e Aeronáutica e até por civis. Nesses cinco séculos de história brasileira, a mais alta corte militar do país... Estamos de volta com a continuação da audiência pública sobre o uso do amianto na indústria brasileira. Vamos direto para a sala de sessões da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, onde está sendo promovida mais uma audiência pública no STF. Reabertos os trabalhos, ouviremos agora o senhor Doracy Magiões, empregado da Eternite, e que se aponta que foi vítima da exposição do amianto. e foi indicado para expor pela Associação Brasileira de expostos ao amianto. Com a palavra. Primeiro, bom dia. Agradeço o senhor por essa oportunidade. Desculpa a fala, eu sou mesmo um trabalhador. Então, eu quero agradecer ao senhor pela... Dar essa voz para a Breia e para todos aqueles que foram vitimados pelo amianto. Agradeço também ao procurador Mário e a todos os presentes. Nós, da Breia, somos sempre questionados sobre onde estão as vítimas do amianto. Como se estivéssemos inventando estatística de doentes e cadáveres. A pergunta nos parece um pouco tola e maliciosa. Mas a resposta é não. É o que é pior. É uma resposta terrível. E a maioria do nosso companheiro da fábrica Eternite, que era a nossa família não sanguínea, mas passava o maior tempo com eles. Com as verdadeiras famílias, muitos já estão no cemitério. Como o companheiro do Donizete Gomes de Oliveira, que trabalhou na fábrica de Nisse de Jacareí, na Fibraz. Ele morreu de doença relacionada ao amianto. Companheiro José Roncadini se orgulhava de fazer parte da Breia. Teve um cardápio completo dessa doença. Foi diagnosticado inicialmente em placas preorais. Depois, asbestose. Ele evoluiu para um cruel mesotelioma, o câncer do amianto. O que o matou e o prêmio de rogadena recebeu, por tantos anos de dedicação à Eternite de Osasco. É que é duro, hein? O mesmo aconteceu com o inesquecível Aldo Vicentini. Fazia parte da Breia, era nosso advogado. Foi, inclusive, homenageado nessa Corte Suprema 4 de junho de 2008. Alguma hora antes dele ser internado com uma cirurgia radical, que se submeteu no dia 5 de junho, onde retiraram a prela de afragma do pericárdio. Aldo só trabalhou quatro anos no almoxirifado da Eternite, em Osasco. Depois, estudou para ser advogado. E ele é o único da nossa diretoria que nunca tinha sido diagnosticado nenhuma placa preorais. De repente, o pulmão encheu de água, encheu de líquido. Um derrame de pleura e veio um diagnóstico fatal. Aquele que deixa o atestado de óbito pronto, sem data. Terrível, mas o teleoma de preura levou embora em quatro meses do nosso convívio tão fraterno. Isso ocorreu justo no mês de uma decisão e confirmou a lei do banimento no nosso estado de São Paulo e era válida. Ao sair da Encor, onde foi operado, nunca mais voltou para casa. Ele disse, após ouvir seu nome mencionado pelo ministro Celso de Mello, hoje eu fui homenageado. Me sinto muito honrado, privilegiado. A partir da manhã, eu sou mais um mutilado do amianto. A companheira Ruth Maria do Nascimento, trabalhadora da Teaidite, antiga Asberite do Rio de Janeiro, foi uma fiandeira na indústria testécio. E a Constituição de 1988, ela não existia formalmente como empregada, porque trabalhava na fábrica insolubre e não era permitido a época que as mulheres adoeciam e morriam e não entravam em nenhuma estatística de doença provocada pelo trabalho. Ruth, junto com mais duas companheiras, também morta por uma por asbestose e a outra por mesotelioma, foram fundadoras da Breia do Rio de Janeiro. O companheiro Chorão, da Brasilite, de São Caetano, foi o fundador da Breia do ABC. Ele trabalhou na fábrica da Brasilite e nunca fumou. Chorão, como era conhecido no chão da fábrica, dizia em entrevista jornalística a Eliane Brum, da revista Época, sei que vou terminar a minha vida num tubo de oxigênio, mas não quero morrer me sentindo uma formiguinha. Ele dizia mais, devo tudo que tenho a Brasilite, inclusive o meu câncer de pulmão. Eu tenho muita emoção de falar do meu companheiro Valmir Felonta, um dos meus melhores amigos da fábrica Eternite, Osasco. Como eu e o Valmir éramos encarregados, eu troquei muitas convidências, tristeza e alegria com ele. Com ele também iniciamos um trabalho de busca ativa aos outros companheiros e fundamos a Breia, achando que era uma loucura. Por quê? Éramos muito pequenos, fracos, para lutar contra o poderio de Eternite. Valmir, como os outros tantos, se sucumbiram. No meio do caminho, aos poucos já estavam aqui para continuar essa luta, que é uma luta de Davi e Goliath. Davi contra Goliath, desculpa. Silvano Dias Barrio, apenas começando a viver, apenas começando a viver, morreu de mestre de Elioma aos 25 anos, ainda um menino, após iniciar seu trabalho na fábrica de Nisses, a Vibraz, em Jacareí, quando descobriu que estava com a doença do amiantro. A sua filha, sua filhinha, tinha acabado de nascer. Ele brigava todos os meses com a Breia, pois ele dizia, em nosso site, que nós fazíamos um terrorismo, ao dizer que a vítima do mestre de Elioma sobreviviam muito mais de um ano. Após o diagnóstico, quando ele completou um ano, ele ligou e, mais uma vez, ele disse que ia provar que nós estávamos errados. No mês de abril de 2007, aquele telefonema bravo que sempre via, não aconteceu. E aí, temendo pelo pior, ligamos para ele, fizeram uma pergunta com o coração apertado. E ele estava bem, perguntamos se ele estava bem. E aí veio a notícia da sua morte. Não conhecemos pessoalmente o companheiro Getúlio Dias Silva, trabalhou 24 anos, 11 dias na Sama, em Minasul. Os mesmos médicos que aqui vieram no dia 24 do 8, os doutores Erickson Bagatinho e Mário Terra, para falar de suas pesquisas pagas pela indústria, para provar que o amianto não faz mal. Se o amianto não faz mal, por que eu tenho asbestose? Para falar que o amianto não fazia mal. Assinaram um laudo com os consultores particulares, e a gente decidindo a classe de pagamento e a indenização de famílias. Voltando, voltamos ao nível, ao início da nossa apresentação. E a pergunta recorrente que nos fazem, onde estão a vítima do amianto? Em vários cemitérios. O primeiro mostrado é no Jacareí, no estado de São Paulo. Este aqui está lá, um nome sugestivo, Branca de Neve. fica numa cidadezinha muito longe, no interior da Bahia, Bom Jesus da Serra, onde funcionou 28 anos a primeira mina de amianto das damas do Brasil. E lá tem, e lá tem, por incrível, apareça outros, mais quatro cemitérios, que pode parecer bizarro que um cemitério tenha esse nome. Quando conversamos com a população que sobreviveu a essa catástrofe anunciada, entendemos perfeitamente que ali era a época da Sama. Tínhamos uma paisagem de verno europeu, pois nevava no sertão. Por fim, a herança maldita da amianto está por toda parte nesse cemitério do Bom Jesus da Serra. Os túmulos são feitos com pedras cabeludas do amianto. Obrigado e desculpe a minha emoção. Só queria falar mais uma coisinha. A Eternite, em 94, a Breia nasceu e começamos a chamar para fazer exame para ver o diagnóstico de quem estava doente. Aí que a Eternite abriu um escritório em Osasco também que nós tínhamos abrido a Breia e aí que ela começou a chamar o pessoal para fazer exame. Eu agradeço o senhor de coração, pode ter certeza que isso é verdade. O senhor como um homem forte, eu gostaria que pudesse ajudar a banir essa fibra e aqui eu não tenho mais jeito. Aqui as nossas futuras gerações não venham sofrer o que eu estou sofrendo. Muito obrigado. agradeço a participação do senhor Doracy Magion do Toguise sem colocações e vamos continuar aqui observando a balança da vida que tem dois pratos e para falar pelo sindicato dos trabalhadores na indústria da extração de minerais não metálicos do Minasul Goiás chamo o diretor presidente do sindicato dos trabalhadores na indústria da extração de minerais não metálicos de Minasul Goiás o senhor Adelmo Araújo Filho excelentíssimo senhor Marco Aurélio ministro do STF nossos cumprimentos dos trabalhadores bom dia a todos demais autoridades aqui presente também nossos companheiros que estão aqui em torno de 300 a 400 trabalhadores entre Minasul Anápolis e Goiás e de outras regiões também estão ex-trabalhadores aqui nos prestigiando e nossos trabalhadores também que estão nos assistindo pelo rádio e pela TV eu acredito que a audiência do STF hoje vai ser bem elevada meu nome é Adelman Araújo Filho sou operador de máquina de profissão estou na mineração da mina de Canabrava há 22 anos estou presidente do sindicato estou secretário de previdência social da federação dos trabalhadores na indústria do estado de Goiás Tocantins Distrito Federal Sou técnico de segurança do trabalho e estou concluindo um curso de assistente social é com muito orgulho senhor ministro que estou aqui hoje para dar um testemunho e um testemunho real do nosso cotidiano de trabalho e com muita convicção e serenidade consciente de todas as implicações que posso sofrer e causar as legais sociais econômicas críticas calúnias e até xingamento a minha pessoa mas não posso deixar de mostrar ao mundo e as autoridades em especial ao Supremo Tribunal Federal o ambiente de trabalho que nós construímos sozinhos sem a participação do estado esse mesmo estado que tem medo de se juntar aos trabalhadores se mostra distante dos interesses do país porém próximo de grupos estrangeiros que apoiam formas alternativas de fibra que nós não conhecemos a sua origem nem a sua agressividade e contrariando a BNT que me desculpe em função até do tempo eu vou começar o meu trabalho pela conclusão é possível sim trabalhar com o amianto de forma segura nós trabalhadores da mina de Canabrava e de todas as fábricas do segmento amianto somos a prova disso em primeiro lugar porque é um produto nacional por questão de soberania assim como o petróleo assim como o ouro assim como o cobre o amianto nós tivemos o privilégio de ter a única mina em Goiás e também pelas conquistas e segurança que nós conseguimos no nosso ambiente de trabalho em segundo lugar porque é a vontade do povo não o povo em geral mas o povo trabalhador os trabalhadores da mina os trabalhadores das fábricas e quando nós falamos isso nós falamos com os trabalhadores do nosso lado eu estou aqui aprovado por uma assembleia geral de trabalhadores eles aprovaram a minha fala aqui é por isso que eu estou aqui prova disso também a comunidade que nos apoia aí o exemplo nós colocamos 5 mil pessoas aqui em Brasília para mostrar às autoridades o que nós queremos o que a cidade quer se fosse tão ruim não conseguiríamos isso lembrando que essa luta pela permanência da nossa atividade da nossa atividade jamais pode deixar de levar em consideração a saúde desses trabalhadores eu costumo dizer o seguinte trabalhar com amianto não é diferente de trabalhar com farinha de trigo se você trabalha respirando farinha de trigo sem proteção você vai adoecer trabalhar com amianto não é diferente de trabalhar na mineração de ouro na mineração de cobre é preciso ter cuidado nós não somos suicidas para dizer aos nossos companheiros que ali pode sim trabalhar que você não vai adoecer eu estou fazendo bagunça aqui já nós não podemos comparar a nossa realidade com a realidade da Europa a Europa se trabalhou de forma indiscriminada de forma insegura os dados aqui foram apresentados isso a nossa realidade é diferente e nós fomos além nós erradicamos a doença nós erradicamos a doença e aqui nesse ponto eu quero ser solidário ao companheiro e outros companheiros também nós não estamos dizendo que não tem doentes tem doentes e tem que responsabilizar aqueles que provocaram a doença nesse companheiro agora o que nós não concordamos é eliminar a atividade nós temos que consertar a nossa casa nós temos que melhorar o local de trabalho e não eliminar a atividade se fosse assim nós teríamos que eliminar toda atividade que tem a sílica no ambiente nós teríamos que eliminar os automóveis que mata 50 mil pessoas por ano e aí nós estamos vendo no caso do amianto nós conhecemos o passado e não é em função do passado que nós vamos eliminar uma atividade que gera emprego digno assim como falou a UIT aqui com dignidade gerando renda e consciente para os trabalhadores para o país nós somos convictos da nossa segurança do ambiente de trabalho que nós construímos e no qual vivemos e por que não acreditar em uma pesquisa realizada por pesquisadores conhecidos por faculdades universidades de renome assim como a Unicamp por que não acreditar em uma pesquisa dessa para acreditar em falácias ou em matérias de blogs divulgado sem 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 audiência mas que serve de de estandalhaço para o mundo inteiro nós acreditamos sim na pesquisa e é por isso que nós somos convictos porque nós temos dados científicos de um produto que nós já conhecemos há mais de 70 anos nós não vamos acreditar em uma fibra alternativa que diz que o risco é indeterminado o nosso nós já conhecemos é determinado sim não negamos é cancerígeno é mas tem mais de 100 aí que é cancerígeno e é possível trabalhar sim nós aprendemos a trabalhar nós organizamos o nosso local de trabalho e é por isso que nós acreditamos nessa nessa atividade e aqui o exemplo do nosso ambiente de trabalho nós temos os melhores acordos em matéria de proteção na área de segurança dos trabalhadores na área social e na área econômica não deixamos a desejar para os metalúrgicos de São Paulo que é referência no movimento sindical brasileiro não deixamos de não 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 deixamos a desejar para uma categoria também que é forte os os trabalhadores da Vale do Rio Doce nós lá de Minas Sul nós temos os melhores melhores acordos está firmado é público e todos podem consultar está aí o CNPJ da nossa entidade está lá registrado no Ministério do Trabalho tanto os acordos do seguro quanto os nossos acordos sociais e um avanço desse acordo é colocar os trabalhadores participando colocar os trabalhadores investindo interagindo na administração da empresa às vezes chegamos até a ser chato porque gerente acha que pensa que nós estamos mandando mais que eles e às vezes temos que mandar mesmo tá para ter um local seguro é esse grupo que está aí que fiscaliza a lei que fiscaliza o acordo que fiscaliza o ambiente de trabalho e eu desconheço outra atividade que tenha isso nós temos e quando nós chamamos o Ministério Público lá do Otomar não é para denunciar não é para mostrar a nossa realidade quando nós chamamos o Ministério do Trabalho lá para nossas atividades não é para denunciar o que está errado é para mostrar o que nós fizemos e o que o Ministério do Trabalho não fez e o que o Ministério Público também não fez o que a Fundacentro não fez está tentando fazer com a sílica e não está conseguindo nós fizemos com o amianto a sílica eles querem banir a silicose o amianto eles querem banir o amianto porque não banem a amiantose vamos falar do nosso brasileiro correto vamos banir a asbestose não vamos banir o amianto o nosso acordo tem proibição é proibido gerar poeira na fábrica e na mina os nossos doentes nossos companheiros que adoeceram infelizmente pela irresponsabilidade dos patrões a omissão do movimento sindical também eu me incluo nisso também a omissão do Estado que viu sabia e não tomou providência nós tomamos esses doentes nós não deixamos para a união como foi dito aqui pelo Ministério da Saúde os doentes que nós causamos por força de acordo eles estão sendo cuidados pela empresa assistência médica assistência remédio plano de saúde e até passagem se precisar sair para um setor mais desenvolvido de saúde o nosso acordo tem vestiários duplos o que é vestiário duplo são dois dois vestiários você deixa sua roupa civil sua roupa social usa o seu uniforme na volta você troca ele é lavado nós temos chinelo nós temos toalha nós temos sabonete e até prestobarba para que você fique adequado e não venha levar essa essa poluição para a sua casa nós temos garantia de emprego se ficar detectado que um um trabalhador nosso adoeceu eu desconheço outra empresa que tem os exames médicos para ex-trabalhadores eu conheço várias empresas que quando o trabalhador sai da empresa espera que ele nunca mais passe na porta porque ele pode apresentar levar um problema nós não buscamos esses trabalhadores nós por força de acordo esses trabalhadores são analisados são todos os anos ele pode fazer os exames para saber se houve alguma alteração na sua saúde e a gente busca no Brasil e fora do Brasil encontramos pessoas na Holanda encontramos pessoas no Canadá encontramos pessoas na África trabalhando na África solicitamos para que venha fazer esses exames para saber como é que está a saúde de nossos trabalhadores isso é exemplo doutor isso tinha que servir de exemplo para outras empresas e não servir de proposta para abanimento como foi falado aqui laboratórios certificados credenciados para fazer as análises de todos os postos de trabalho dois, três e seis meses ou quando necessário assim que a comissão ou os trabalhadores achar que tem que ser feito em algum momento um posto que não foi avaliado quando achar necessário e aqui eu quero chamar a atenção dos senhores no passado não eram as flores que nós temos hoje o passado é esse aí que vocês conhecem na Bahia mas é um passado do tempo em que os homens podiam matar em nome da honra era normal vou matar em nome da minha honra hoje é diferente senhor ministro hoje nós temos aí a lei Maria da Penha o marido podia matar a esposa em nome da honra a mulher a namorada hoje nós temos a lei Maria da Penha isso é avanço e por trás dessa minha fala está o avanço que nós conquistamos no passado era daquela forma tanto é que o companheiro apresentou os resultados negativos que eu já falei nós somos solidários e tem que corrigir nós corrigimos mais um exemplo do nosso trabalho transporte a extração e transporte preparados não tem poeira umidificado trabalhador tem autonomia para parar a situação parar a produção parar aquele momento se ele entender que ali não está seguro eu desconheço outra atividade apesar da lei garantir mas o trabalhador não faz lá faz porque tem consciência porque conhece porque ele participa tanto é que nós estamos com dois auditórios lotados de trabalhadores aqui eu não falaria isso sozinho eu não falaria isso com 10 15 30 pessoas trabalhador do meu lado mas eu falo de Minasul eu falo com 500 800 temos aqui trabalhadores com mais de 20 anos 30 anos 35 anos e que me dá esse respaldo na fala passada deu assim a entender que se transporta ambiental como se transporta calcário areia quem já viu caminhão de areia aqui em Brasília a construção está grande aqui se vê muito caminhão de areia a gente vai atrás do caminhão jogando pedra na gente quebrando vidro nós transportamos amianto dessa forma sacos impermeáveis compactados depois paletizado e revestido com uma manta de plástico depois flambado para quem não sabe o que é flambado é colocar fogo nele que é para ele moldar endurecer e não sair é assim que se transporta amianto não sai jogando fibra no ar as fibras que tem no ar é a que já são existentes lá com amianto ou não trabalhando com amianto ou não assim os técnicos me disseram isso isso aqui é um exemplo da nossa evolução também lá em 92 no início dos nossos acordos enquanto a lei diz que é duas fibras por centímetro cubo que o ministério público nunca se preocupou em baixar esses índices nós baixamos lá em 92 já baixamos para 0,5 0,5 fibra e aí os senhores estão vendo o resultado a cada ano que passa hoje nós estamos com praticamente zero o nosso acordo é 20 vezes o que o ministério do trabalho nos garante que garantia que eu tenho que limite de segurança é esse que garantia que estudo que eles fizeram para dizer que duas fibras segura mas está lá nós conseguimos 20 vezes menos isso também serve de exemplo para outras categorias que também tem limite de tolerância mas ninguém está preocupado eu não vejo o ministério do trabalho preocupado com outras categorias que também mata mas com amianto é mas o exemplo do nosso ambiente de trabalho ele é monitorado a distância não precisa do trabalhador estar indo lá não essa foto eu quero chamar a atenção dos senhores é um ambiente de trabalho também por que o piso é preto? para facilitar a visão de alguma fibra que vai cair ali qual é a empresa que vai muitos jogam para debaixo do tapete nós escancaramos um outro exemplo também do processo vai dar furação carregamento transporte é um ambiente sem poeira não tem poeira é umidificado vocês podem ver e aqui eu faço um convite ao doutor Mário Giz visite o nosso ambiente de trabalho não precisa avisar não venha nos conhecer nós fazemos esse convite a todos venha nos conhecer as bancas de rejeito que no passado não faziam até porque eu não sei nem se tinha lei para obrigar a fazer isso é a culpa de quem dos trabalhadores ou é do estado que não tinha lei para regulamentar hoje tem eu vejo outras mineradoras vão recuperar a banca depois que exauriu a mina aí depois que exauriu aí muda de dono vem para outro fica lá se fizer bem se não fizer fica o catar nós estamos fazendo aí a medida que você vai colocando rejeito a medida que você vai deixando de armazenar rejeito ali você vai reflorestando com terra com terra orgânica da região para aproveitar a semente para aproveitar as raízes e brotar tentar trazer pelo menos a naturalidade daquele ambiente ali e quando não é possível se coloca a grama essa é uma imagem de uma banca revegetada lá em Minasul um outro exemplo aqui correia transportadoras toda a correia transportadora sai ao longo do seu percurso aí derramando rejeito para tudo não é só amianto na mineração de ouro pode a silica não mata e aqui eu quero chamar a atenção para a rotatividade a nossa rotatividade é muito pequena e o tempo de serviço nosso é acima de 10 15 anos não tem rotatividade alta e aqui eu quero fazer um desabafo com relação a aposentadoria é inadmissível um servidor um chefe do INSS vim aqui falar em nome da previdência social quando nós temos mais de 200 mais de 200 trabalhadores que não conseguem aposentar só lá em Minasul eu tenho companheiros aqui que tem 35 anos de empresa na última empresa não aposentou ainda porque o INSS disse que lá não tem risco mas se não tem risco por que vai banir se não tem risco gera renda os trabalhadores querem a população quer para que banir então é uma guerra que tem muito dinheiro no meio que não dá para entender trabalhador não dá para entender isso só em Minasul eu tenho outros tem sindicato aqui em Minas Gerais que tem mais de 200 trabalhadores desde 1999 com a reforma da previdência de 1988 ninguém aposentou aos 20 anos então se aqueles números estão ali eu vou ter que eu vou ter que chamar aquele senhor do ministério de previdência para nos dar uma explicação eu vou levar ele convidar ele levar não convidar com todo respeito até Minasul para ele explicar aos segurados do INSS porque ele não aposenta porque ele garante aqui na corte suprema na autoridade máxima do nosso país que está aposentando e lá nós não estamos aposentando então tem que ter alguma explicação o nosso futuro os trabalhadores sempre nós sempre carregamos espiando nas costas qual seria o que os trabalhadores o que seria dos trabalhadores após um possível proibição do aumento nós somos nós somos principais preocupados com a nossa saúde e a comunidade e as famílias que investiram suas economias numa região em função do empreendimento que se instalou ali pegou seus investimentos investiu construiu hotéis construiu pousadas e aí simplesmente uma hora para a outra acaba como é que fica isso mas com certeza nós acreditamos na autoridade do nosso país e é por isso que está aqui eu acredito que não seria necessário ocupar o tempo do Supremo Tribunal Federal com questões como essa mas eu fico feliz de participar eu acredito que estou contribuindo e estamos aqui para contribuir esse grupo que defende o fim da nossa atividade não nos representa não tem autonomia para falar em nome dos trabalhadores não podem falar em nome dos trabalhadores não é isso que nós queremos não tem legitimidade para falar em nosso nome nós trabalhadores do amianto Cris Otila somos conscientes de nossa realidade e capazes de decidir o melhor para nós enquanto trabalhadores enquanto cidadãos não somos não somos manipulados nós temos sabedoria própria consciência própria nossos trabalhadores todos tem mais do que o ensino fundamental muitos deles com duas três dois três cursos superiores e técnicos muitos então é o suficiente para saber aonde trabalhar com quem trabalhar e por que ficar ali como eu falei nós não somos suicida as autoridades de Minasul sabem disso juízes promotores delegados prefeitos padres pastores que estão aqui conosco hoje sabem disso será que são todos suicidas imbecis para dizer insistir em morar num lugar daquele e dizer aqui é seguro pessoas que estão ali há mais de 35 anos trabalhando na mesma empresa com a família torcendo para trabalhar ali gente nós temos que organizar o local de trabalho não se quando a água está suja você não joga você não vai proibir a água você purifica aquela água para você tomar nós purificamos o nosso local de trabalho é isso que eu quero mostrar para os senhores e o exemplo que eu dei qualquer atividade qualquer atividade sem cuidado vai matar nós não podemos acabar com todas as atividades nós não podemos deixar de explorar petróleo porque nós vamos tirar petróleo a 4 mil metros debaixo da água e com certeza é perigoso nós temos a consciência nós temos a sabedoria e nós temos tecnologia para explorar para trabalhar de forma segura e finalmente para finalizar a lei que regulamenta a nossa atividade é a mesma a atividade do amianto é a mesma que regulamenta as fibras alternativas que diz que o risco é indeterminado e se ele for maior do que o risco do amianto se ele é indeterminado ele pode ser baixo e pode ser alto e se ele for maior o amianto nós já conhecemos nós temos pesquisa nós temos porque nada melhor do que você está vivendo aquilo ali nós conhecemos aonde adoeceu quem adoeceu quando adoeceu até quando adoeceu e a fibra alternativa a primeira coisa que eles fizeram quando substituíram foi eliminar tirar os trabalhadores da participação não, não trabalhamos com amianto mas não é a lei que regulamenta não é o produto é a lei por que acabar com a comissão dos trabalhadores que participavam disso ah não, não pode tá então doutor se o amianto é tão perigoso assim eu tô terminando se o amianto é tão perigoso por que a Brasilite que tá trabalhando contra a gente não retirou as telhas de amianto que tá lá no galpão dela ó, se é tão perigoso assim como eles falam por que que eles estão lá até hoje com ela servindo cobrindo os galpões o galpão dela lá nós trabalhadores usamos amianto 24 horas por dia todos os dias porque ele ele cobra nossas casas e não é telha de amianto não gente é telha de cimento porque só tem 8% de amianto misturado com papelão jornal velho contribuindo com o meio ambiente e a firma alternativa traz traz celulose do Chile da da caixa prego porque aqui no Brasil não tem a que tem aqui não serve tá quem vai pagar a troca desse telhado Ministério do Meio Ambiente Ministério da Saúde quem vai indenizar os prejuízos que nós teremos eu peço quem vai dar assistência médica para nós trabalhadores eu peço eu peço ao companheiro para encerrar eu estou encerrando doutor a União irá nos nos indenizar fica aqui o nosso questionamento eu não quero com todo respeito eu tinha eu tinha um outro pensamento do Ministério do Supremo Tribunal Federal eu saio daqui agora com total apreço agradeço essa oportunidade e com certeza os trabalhadores também vão ter uma outra visão essa ideia de audiência pública do Supremo Tribunal não é não é comum isso é papel para o Congresso e mas fica aqui o nosso agradecimento desculpe o tempo e a minha empolgação mas eu falo de coração convicto daquilo que eu estou vivendo há mais de 22 anos com experiências em outras atividades para saber fazer uma comparação eu venho da Constituição Civil pesada que mata muita gente a leve também aqui em Brasília todo mês morre um agradeço a participação do senhor senhor Adelma e diria que não buscamos holofotes buscamos fatos para termos um julgamento seguro doutor Guizzi só eu gostaria de duas perguntinhas breves se ele pudesse responder a extração do minério não usa explosivo esse é um é uma pergunta e a segunda se o o senhor Adelman tem conhecimento porque ele mostrou algumas fotos aí da recuperação da área degradada pela mina se ele tem conhecimento da recuperação da mina de Bom Jesus da Serra que é pelo mesmo pela mesma empresa que tinha sido explorada se ele tem conhecimento que foi ou não também recuperada a área degradada só isso a primeira pergunta ela usa explosivo eu mostrei no slide ela é perfurada você fura lá 10, 12 metros de perfuração aí a 6 100 milímetros de diâmetro coloca um explosivo ali dentro e detona ela é detonada ela é umidificada antes é um sistema de explosão que ela está mais para implosão do que para explosão para que ela não jogue material muito longe ela dá só um deslocamento depois você vem com equipamento umidificado assim como eu mostrei no slide para que não gere poeira com relação a a mina de poções eu estive em poções acompanhei aquela área lá foi eu acho que foi um dos que primeiro começou a levar para a empresa os problemas que tinha ali e inclusive eu denunciei tem que fazer alguma coisa agora essa questão até onde eu sei está na mão do Ministério Público acho que está aguardando eu acho que não chegaram a um entendimento e até onde eu sei esse é o caso para o pessoal do jurídico responder mas até onde eu sei está na mão do Ministério Público uma negociação que está sendo feita lá uma intervenção para se chegar a um consenso e aí tomar as devidas providências assim como eu falei na época não haveria não tinha lei para para regulamentar quer dizer não está recuperada então é isso que o senhor está dizendo não está recuperada nas medidas que nós estamos que nós usamos em Minasul não ah ok obrigado esclarecida a matéria vamos passar a doutora Ana Lúcia Gonçalves da Silva professora do Instituto de Economia da Unicamp que falará pela Associação Brasileira de Indústrias e Distribuidores de Produtos de Fibro Cimento Bom dia a todos queria agradecer ao ministro Marco Aurélio pela oportunidade de estar aqui e também aos demais membros da mesa eu sou Ana Lúcia professora do Instituto de Economia da Unicamp tive a oportunidade de fazer uma pesquisa exaustiva e enfim a intenção aqui é trazer os principais resultados vou selecionar apenas algumas dos dados e espero contribuir para o debate tão importante como é esse do do Amianto apesar dos meus quase 30 anos de professora da Unicamp confesso que estou nervosa então me perdoem bom eu vou centrar em alguns dados e rapidamente tentar mostrar acho que a parte de economia impacto econômico tem menos expositores então vocês me permitam apresentar na forma de algumas tabelas que ficam disponíveis mas muito rapidamente em termos mundiais a indústria do amianto que já teve um auge na década de 70 e em termos totais se produzia 5 milhões de toneladas desde então o declínio é permanente em função principalmente das restrições crescentes que os países foram adotando de modo que em 2007 já estava na casa de menos de 2,5 milhões de toneladas me perdoem também boa parte dos dados são de 2007 2008 porque esse estudo que eu fiz foi feito em 2009 início de 2010 acho que não é o caso de detalhar a tabela mas esse comentário então de que em termos mundiais o declínio é constante e muito rápido e atualmente em 2007 99% dessa produção está concentrada em pouquíssimos países Rússia 46% China 20% Brasil 10% quase 11% e assim por diante aqui é uma tabela grande imagino que a maioria não leia mas é só para constar até do documento a lista conhecida já por vários dos 58 países que já adotaram a restrição e o banimento total do alimento tem sido crescente esse número a seguinte para ter uma noção do ponto de vista do consumo mundial e aí correspondendo também ao crescente banimento dos países se tomarmos os dados de 2008 esse consumo está concentrado 95% em países da Ásia Leste Europeu e América Latina está disponível aí depois para vocês verem cada país e esse é um dos argumentos importantes tem ficado restrito a países mais periféricos eu acho que o Brasil nesse sentido tem um papel muito importante que eu gostaria de destacar mais para o final entrando já no Brasil passei muito rápido aí no mundo só para situar o Brasil então com aquela participação da produção total de cerca de 11% em 2007 essa tabela permite mostrar a evolução da produção da fibra de amianto que é a crisotila na mina de Canabrava que todos já conhecem e também na cúrbona anterior o total de rocha da qual se extrai essa crisotila até para ter uma ideia da proporção em termos de tonelada que deve ser mobilizada para que se possa retirar a crisotila propriamente a fibra de crisotila destaco então que em 2007 a produção de 254 mil toneladas e em termos da rocha que foi movimentada 3 milhões e meio de toneladas comércio comércio exterior vocês vão entender depois porque da gente parar um pouquinho em alguns dados só para antecipar a preocupação é tentar entender um pouquinho melhor como é que se dá o consumo no Brasil quem de fato consome e se é possível a substituição a intenção é discutir mais o impacto econômico disso se ele existe em que dimensão então para começar rapidamente alguns dados de como é que se dá o comércio exportação importação e o saldo da balança comercial de amianto da fibra de amianto pegando o ano de 2007 gostaria de destacar que 172 mil toneladas e esses 172 mil toneladas correspondem a 68% da produção brasileira de amianto ou seja uma parte dessa produção vai para o comércio externo apenas 32% são de consumo interno depois vai ficar mais claro quando a gente abrir a tabela de consumo os países de destino são Índia principalmente Indonésia Tailândia enfim tinha até uma tabela que abria mas eu optei por economizar no tempo as importações de amianto o Brasil faz embora tenha a mina uma das maiores do mundo várias empresas optam pela importação da fibra e ela é da ordem de 36 mil toneladas de amianto e isso corresponde a 14 milhões de dólares chama a atenção disso para depois isso nos servir de uma estimativa mínima do impacto eventual de se passar a importar outros tipos de fibras chamando a atenção que já parte substancial substantiva não é a maioria mas parte já é importado na forma de fibra de amianto então a balança comercial já tem esse tipo de gasto não sei se vocês perceberam perdão mas vocês vão observar a importância crescente da exportação que é dessa única fábrica dessa única mina já já a gente volta nesse ponto gostaria de chamar atenção para essa tabela que trabalha com consumo aparente do amianto em economia a gente faz um cálculo aproximado é difícil de ter essa informação direta então todos fazem a partir dessa conta produção mais importação menos exportações isso nos dá uma estimativa de consumo aparente o consumo aparente que está aí na coluna do meio apresenta dados divergentes em alguns anos e eu fiz questão de explicitar eu poderia ter optado por um ou por outro mas só para registrar a dificuldade que é trabalhar com esses dados nos deu muito trabalho por conta de divergência nas estatísticas do DNPM que é o Departamento Nacional de Produção Mineral às vezes no mesmo documento aparecem dois dados eu acho que esse é um esforço que deveria talvez também ser aperfeiçoado bom basicamente a ideia é mostrar são dados do DNPM estimativa para 2010 não está muito longe do que pelo menos eu tenho noção eu optei por manter os dados do relatório então se tem uma noção de como é que se dá a produção total do Brasil vamos pegar 2007 que é o dado supostamente correto de 254 mil toneladas das quais para consumo interno ficam a divergência entre 137 mil e 117 e a exportação de 172 mil toneladas perdão eu estou confundindo aqui na seguinte é um esforço de estimativa eu espero que fique claro tenho o hábito de professora não dá para perguntar se alguém tem dúvida mas enfim tentei fazer da melhor forma possível e a intenção aqui é tentar mostrar duas coisas depois eu vou resumir na lâmina seguinte basicamente é entender qual é o destino da produção de amianto no Brasil então se cruza nessa primeira tabela eu sei que está muito pequenininha mas já já a gente vai trabalhar com os dados fora da tabela talvez a gente possa se concentrar na última linha de cada tabela em que tem a variação de 2007 contra 95 da produção total aumentou 22% parte dessa produção foi para exportação e isso aumentou muito 140% e a produção brasileira de amianto que ficou para consumo interno caiu 40% ou seja é nítido que há uma inversão dessa produção nacional que não cresce muito embora cresça um pouco 22% em 12 anos mas com essa diferença de intensidades muito mais para exportação crescentemente para exportação e uma redução do consumo interno das fibras produzidas aqui a tabela de baixo por sua vez é justamente para entender do consumo interno aparente aquele que tínhamos calculado na tabela anterior como que ele está sendo atendido então a primeira é qual é o destino da produção e produção brasileira de amianto e a segunda é como que o consumo brasileiro da fibra de amianto é atendido e aí a gente percebe uma coisa correspondente à observação anterior primeiro importante também lendo a última linha aí se vocês conseguirem há uma queda no consumo interno de 35% comparando o ano inicial e o final 95 versus 2007 sendo que a queda de importação foi de 19 quase 20% mas a queda do consumo interno da produção brasileira de fibras foi muito maior então o consumo caiu bastante mas caiu principalmente da fonte ou seja da origem que é a produção local rapidamente as conclusões que dá para tirar dessas duas tabelas que eu julgo importante é essa mudança radical quando comparado os dois períodos na direção no caso da empresa que produz aqui com base na mina do seu destino cada vez mais saindo do mercado interno para o mercado externo com aquelas participações que eu mencionei eu só queria adiantar um argumento que eu vou desenvolver já é de que na verdade essa fábrica que destina e atende o consumo interno cerca de 64% desse que fica aqui para consumo interno é de próprio consumo do grupo internit então boa parte das fibras que ficam aqui no mercado interno e não são exportadas é de consumo do próprio grupo e a segunda observação é essa da tendência sistemática do consumo interno com aquela maior proporção da queda na demanda dos produtos aqui fabricados que eu mencionei antes tentando chegar um pouquinho mais sobre quem são de fato então os consumidores de amianto eu gostaria de começar com essa tabelinha que mostra a distribuição setorial do consumo em 2006 e aí fica claro porque toda essa ênfase nos produtos artefatos de fibra ou cimento porque realmente boa parte hoje e se quiser dá para concentrar mais ainda são telhas caixa d'água cada vez menos então principalmente telhas então 98% são artefatos de fibra ou cimento que usam o amianto reduzidíssima participação de todos os outros setores mas tentando ainda por mais lupa sobre os usuários as empresas que de alguma forma manipulam o amianto eu fiz uso de uma estatística do Ministério do Trabalho em que tem um cadastro das empresas que utilizam o amianto e o Ministério é informado dessas empresas comparando eu consegui apenas em dois pontos 2009 e 2010 e já aí há uma redução do número de empresas que está em 2009 são 53 e em 2010 45 mas eu gostaria de fazer uma lupinha e nos aproximar daqueles justamente que estão ligados ao fibra ou cimento já que esse é a grande maioria nossa eu estou obrigado vou acelerar me perdoem a tabela seguinte que é uma tabela grande é só para disponibilizar todas as empresas que de alguma forma manipulam tem desde empresas de transporte vários tipos inclusive os que já começam a fazer a retirada do amianto é uma atividade nova ainda mas eu queria chamar a atenção desse grupo que está aí além da primeira que é a Sama que é a mineradora o conjunto de fabricantes de fibra ou cimento com amianto vão precisar dessa lista daqui a pouco para vocês entenderem a estatística que vai vir na sequência antes disso para posicionar o conjunto de empresas fabricantes de artefatos de fibra ou cimento com e sem amianto essa tabela nos informa organizada por grupo Eternite que tem várias fábricas Brasilite em segundo lugar também com várias fábricas e assim sucessivamente 33% 22% me perdoem em não parar muito nas tabelas mas eu gostaria de chegar até o final aí está na forma de texto me perdoem mas eu posso antecipar rapidinho qual é o recado várias empresas já não utilizam particularmente a conhecida que é a Brasilite e pelos sites que eu pus de consultar outras ou não utilizam ou utilizam amianto mas também já produzem sem o amianto no trabalho no relatório a gente detalha bastante isso algumas a maioria com a opção da fibra em PVA mas esse detalhe eu vou passar mais rápido até porque o professor Beluso vai falar um pouquinho também desse aspecto das fibras alternativas o que eu queria era chegar num cálculo que deu um pouquinho de trabalho para fazer que é ver o consumo de amianto por parte dos fabricantes de artefatos de amianto ou seja eu vou aproximando a lente eu consigo começando por uma estimativa de qual que é a estrutura da oferta de produtos de fibra ou cimento com amianto porque aquela anterior era com e sem não sei se vocês lembram então por exemplo só para citar a Eternite tinha 33 mas aqui quando se restringe a produtos com amianto a Eternite passa a 44% desse mercado e assim sucessivamente o esforço que eu vou passar muito rápido me perdoem é justamente para tentar a partir desta estimativa agora daqueles que efetivamente usam o amianto tentar verificar quem usa o amianto brasileiro e quem importa então lembrando uma tabela anterior de importação de consumo perdão de consumo o consumo interno ele é atendido 30,9% por importação e 69,1% por produção local então eu queria saber quem exatamente utiliza esse amianto local não foi muito fácil mas acho que a gente conseguiu uma boa estimativa para isso eu lancei mão de tabelas de quem que consome importando e aí está meramente para mostrar a base de dados que eu usei peguei 2006 2005 que foram os anos que eu consegui quais são as importações das empresas que importam esse amianto e não consomem aqui ou pelo menos se consomem não muito e eu queria chegar nessa tabela e fico feliz de ter conseguido estamos perto do final que me permite na verdade dividir então aquele consumo aparente que a gente já fez uma estimativa lá atrás se você considerar o total de consumo interno brasileiro de amianto como 100% dá para chegar a uma estimativa excluindo aquelas empresas que produzem fibrocimento mas não com amianto então eu chego a uma distribuição de que está reproduzido aqui do lado de vocês direito as participações que a gente fez há pouco a Eternite responde por 33% estou falando da Eternite só porque é a primeira da lista e economizar 33% do total com e sem mais 44% do fibrocimento com amianto e do lado direito uma estimativa de efetivamente quais desse grupo importam ou seja atendem a partir do consumo via importação e quais efetivamente consomem da produção local que é a Sama e aí isso nos dá uma coisa que vai aparecer já aqui na tabela na coisa seguinte que é uma conclusão que eu confesso fiquei muito surpresa quando eu cheguei ao final do relatório do trabalho é a absoluta relevância do consumo cativo que a Eternite tem de sua própria produção do amianto via sua coligada que é a Sama então ela responde por 63,7% por essas estimativas do consumo da produção da Sama que é destinada ao mercado interno claro que a Sama produz bastante para exportar e cada vez mais mas esse cálculo me surpreendeu profundamente ou seja da produção da Sama que fica no Brasil 64% a própria Eternite consome vou acelerar mas chamando atenção então do papel central da Eternite nessa discussão que estamos fazendo e aí queria chamar atenção não apenas pelo fato de que ela detém a mina tem um consumo interno elevadíssimo da produção dessa mina que fica no país mas também o fato de que vou passar já estamos nos avanços de uma informação que eu consegui apurar a partir dos relatórios que sendo um grupo aberto eles disponibilizam disponibilizam para os acionistas e que já no relatório de 2004 é afirmado que o grupo tem plena condição de fazer também o produto sem o amianto então a gente está diante de uma situação de um grupo que tem uma posição privilegiada se se dispuser a viabilizar essa troca essa substituição pela sua importância né e eu queria até adendar aqui eu julgo que a Eternite tem um papel central para o país pela sua capacidade a sua história eu acho que ela poderia perfeitamente fazer isso só me parece fazendo uma análise do ponto de vista da estratégia da empresa me parece que ela fez uma opção compreensível já que ela é dona da mina de seguir com o uso do amianto o mais tempo possível mas não é por falta de condição de fazer diferente da mesma forma as outras poucas empresas que continuam utilizando o amianto também já tem através da pesquisa que fizemos condição crescente de fazer essa substituição eu fiz algumas considerações no final sobre o impacto econômico essa lâmina simplesmente por respeito reproduz os argumentos que são levantados por quem defende a manutenção e todos posso resumir para ir mais rápido são argumentos exagerados tanto em termos de preço não há esse impacto hoje e mesmo com a substituição o relatório detalha isso não tenho como expor todos fizemos pesquisa inclusive de campo também de preço mas também tem considerações suposições absurdas sobre o impacto na cadeia do emprego o emprego seria afetado apenas no que diz respeito à mina eu tenho todo o respeito pelos trabalhadores da mina mas eu acho que há outras formas inclusive se me permitem um amplo campo de trabalho numa atividade nova que é crescente nos países da Europa que é da extração do amianto que tem toneladas e toneladas sendo acumuladas a Unicamp felizmente tem feito esse trabalho e eu posso dizer até porque consultei o pessoal da gestão lá se gasta mil e cem reais por cada tonelada que você tem que tirar de amianto eu não vou me estender estou com a consciência tranquila de que o professor Beluso vai poder completar queria agradecer mais uma vez e deixar meu depoimento doutor Guizzi sem questionamento agradeço a doutora Ana Lúcia perdão se eu tiver algum esclarecimento que eu possa a exposição feita muito obrigado vamos ouvir o doutor Vanderlei John engenheiro civil pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos mestre em engenharia civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutor em engenharia civil pela Universidade de São Paulo falará em nome do Instituto Brasileiro de Cris Otila bom dia senhor ministro bom dia a todos eu sou professor da USP estou apresentando aqui um trabalho que é feito por um grupo que há quase mais de 20 anos trabalha com tecnologias de fibra e cimento nós nos últimos anos temos envolvido quatro professores da USP trabalhamos em conjunto sistematicamente temos colaboração com a Federal de Lavras temos gerado patentes formamos recursos humanos e continuamos trabalhando no tema né é talvez somos o grupo de pesquisa é com maior número de publicações em revistas indexadas né científicas de produto na área de fibra e cimento é organizamos conferências internacionais participamos ativamente da comissão interministerial de 2005 e participamos da normalização brasileira de normas de telhas nubladas e placas sem amianto é deixar bem claro nós trabalhamos há 11 anos quase 12 é com o grupo em fibra permatex e leme e o grupo em bralite de Criciúma Santa Catarina nós fazemos desenvolvimento de tecnologia em nível pré-competitivo esse projeto começou a ser estruturado em 99 convidamos todas as empresas brasileiras para fazer uma rede de pesquisa com a USP e no final nós fechamos um contrato com essas duas empresas e permanecemos com o contrato até hoje esse contrato ele é público está registrado em todos os documentos da USP não existe nenhuma dúvida sobre ele e quem quiser ter acesso ele pode ter o que que eu vou o que que nós estamos trabalhando hoje nós ainda trabalhamos o que que nós pesquisamos é um grande uma grande preocupação são as fibras ditas alternativas nós temos nos dedicado mais a PVA e celulose trabalhamos muito em processamento da celulose uma série de processos técnicos que são necessários a serem modificados quando você modifica o processo discutimos muito o problema de formulação a formulação não é a mesma nós trabalhamos atualmente com grande ênfase em problema de fissuração produto sem amianto ele tem um problema de fissuração a nossa preocupação principal nos últimos nos primeiros anos foi durabilidade em 2005 a gente ainda tinha algumas dúvidas hoje nós estamos absolutamente tranquilos vou mostrar mais pra frente então a gente varre mais ou menos todo o escopo do problema bom olhando pelo que nós sabemos pelo que nós temos trabalhado e pelo que nós temos acompanhado quais são as implicações técnicas da substituição do amianto existem tecnologias no mundo tem duas famílias básicas uma família de produtos autoclavados que usa sílica filha de sílica e celulose ela não tem no Brasil ela é usada nos Estados Unidos na Austrália em uns outros países tem uma grande multinacional que opera nesse sentido e a tecnologia que tem no Brasil nosso mercado é telha ondulada e ela é curada a temperatura baixa temperatura usa fundamentalmente fibras de PVA no mundo inteiro a fibra de PVA é a solução a partir da Europa ela se espalhou e no caso brasileiro nós temos uma única empresa que desenvolveu uma tecnologia usando PP que é a Brasilite que é uma tecnologia feita e desenvolvida por brasileiros e que só é até onde eu sei é produzida no Brasil além da fibra de PVA a gente usa a celulose refinada o que foi dito antes originalmente se usava fibra longa importada nós já desenvolvemos o uso de fibra curta de eucalipto que é a fibra mais comum no Brasil ela já está em linha de produção nos nossos dois parceiros e eu acho que já outras empresas já começam a fazer o mesmo mudanças na formulação bom quando você tira o amianto você tem que aumentar um pouco o teor de cimento o cimento é um grande impactante em termos ambientais em termos de CO2 precisamos usar pozolanas particularmente a silica ativa e outras em algumas situações são bastante caras nós não conseguimos mais usar o resíduo de papel porque precisamos controlar muito melhor a fibra para reter o material então se passa a usar exclusivamente celulose virgem e ela tem que passar por um processo de refinamento e a gente precisa adaptar os fileres calcários que entram um pouco na formulação a formulação como foi dito aqui não é exatamente essa ninguém usa 90% de cimento se usa menos se bota um pouco de fila de calcário o domínio do processo a operação das máquinas ela é um pouco complicada no início as empresas enfrentam problemas bastante sérios de baixa resistência em telhas o sistema é instável varia a espessura varia a resistência falta de aderência entre camadas eu vou mostrar um pouco mais adiante os problemas mais complicados é o de fissuração fissura de ondulação baixa produtividade e o que nós não conseguimos resolver até hoje são as fissuras de secagem que ocorrem nas bordas das telhas o parque fabril precisa ser adaptado isso precisa redimensionar o sistema elétrico precisa criar toda uma área de preparação de celulose comprando equipamentos motores treinando gente precisa desenvolver uma área nova de silos são novas matérias primas adicionais as tradicionais e eu acredito que é impossível operar uma máquina sem amianto sem um grau de automatização um pouco maior precisa investir em tecnologia isso tem sido feito passei duas também precisa adaptar toda a infraestrutura para adicionar floculantes são os aditivos adaptar as máquinas hatchec tem uma série de coisas que precisam ser modificadas bomba a quantidade de água aumenta porque a concentração de sólidos diminui tem que aumentar a pressão do rolo tem que botar sistema de aplicação de polímeros e no início o ritmo de produção cai bastante e tudo isso é um processo de aprendizagem no final as coisas melhoram aqui tem uma foto isso é da empresa chamada Confibra a parte de refinadores e silo de celulose aqui tem foto de um monte de telha que está descamando ela não tem aderência entre camadas a telha é empilhamento de camadas precisa criar um laboratório a operação com amianto é uma operação extremamente robusta a equipe está treinada a fibra funciona muito bem na máquina a máquina foi feita para ela quando você muda precisa investir um pouco mais em controle e aí